Tudo bem contigo, André? Tudo bem, Thamiris. Primeiramente, obrigado. Um prazer te receber aqui no Samotel. A gente fica muito feliz com a sua presença. Aproveito para cumprimentar a sua audiência, né? São pessoas especiais aí que te acompanham por muito tempo. E a gente fica feliz de poder mostrar um pouquinho desse paraíso, né? Como você falou, o Samotel realmente é um ícone aqui de Foz do Iguaçu. Um hotel que foi construído no início dos anos 70. Anteriormente se chamava Sam Martin Hotel. E no processo da pandemia, né? Houve aí todo um investimento e um reposicionamento do produto. Um grande investimento, onde foram feitas profundas reformas e reposicionou como um produto de luxo. E nesse momento também, carinhosamente, ganhou um novo nome, que é o Sammá, que é a junção de Sammartin. Exatamente. Então ele reabriu ali, que foi possível reabrir pós-pandemia. E com esse novo conceito, né? Então é um hotel que traz aos seus hóspedes e clientes muitas experiências. Em especial, experiências gastronômicas, né? Como hoje a gente vai poder apresentar aqui para vocês. Pois é, vocês nem imaginam o que nós estaremos degustando no dia de hoje. O famoso fundi. O fundi aqui no hotel é o ano todo, porque muitas pessoas quando ouvem falar de fundi lembram do quê? Do frio só. Exato, exato. E o Sammá tem essa estrutura preparada e pensada para servir o fundi o ano todo. Aqui onde nós estamos, nós estamos no Wine Bar. É um dos três bares que nós possuímos aqui no hotel. E o Wine Bar, ele tem essa atmosfera aconchegante, mais intimista, a adega disponível com os vinhos, onde o cliente pode ir lá, olhar os rótulos, né? Nós temos uma carta com quase 100 rótulos disponíveis, né? E isso faz com que essa experiência seja boa em qualquer momento do ano. E nós servimos aqui no Sammán o tradicional fundi suíço, que ele é composto inicial pelo queijo e a carne, que a gente frita ela em azeite. O queijo, a gente usa um blend de queijos gruyère e emmental, que dá um sabor realmente especial para esse prato. usamos os legumes, os vegetais, para fazer a utilização desse queijo e usamos uma carne, que é o filé mignon, que ela já vem levemente temperada para fazer a fritura no azeite e uma seleção de molhos. E aí os molhos vão desde os cremosos, os agridoces, até os mais picantes. E para finalizar, Tamires, depois que a gente tem esse inicial com o queijo e com as carnes, a gente faz a substituição aqui e vem com o fundido de chocolate. O famoso fundido de chocolate. O famoso fundido de chocolate, que ele é servido com frutas e também o marshmallow. Agora, quando a gente fala do fundido de chocolate, o que se usa mais? Usa o morango, o marshmallow? O carro-chefe é o morango, né? O morango, a uva, são frutas que realmente combinam muito com o chocolate. E o marshmallow e também o biscoito wafer são... Aí eu acho que vem em segundo lugar. Mas também são opções que são muito bem penquistas e muito apreciadas pelos clientes. Na verdade, eu não tinha ouvido falar ainda do fundido de carne, o queijo. O queijo, sim, mas a carne, não. O wafer, por exemplo, também, que faz a diferença. É bem interessante. E de que forma que os teus clientes, né? Que vêm para a Sama Hotel, vê esse fundido diferenciado, que eu nunca tinha visto. Minha principal dica é nos seguir lá no Instagram, né? O arroba Sama Hotel. Lá a gente sempre está colocando as informações referentes às nossas programações. E no nosso site, samahotel.com.br. A exemplo, Tamires, nesse momento que nós estamos no inverno, a gente está com o festival de inverno. Então você pode vir aqui para consumir o fundi. Outra experiência gastronômica que nós temos é a massa que nós servimos no queijo granapadano. Hum, esse é delicioso. Então é um menu composto ali por uma entrada, que é um carpaccio. O prato principal é uma massa preparada com um molho carbonara, preparada dentro do queijo granapadano e de sobremesa um tiramisu. E ali no momento. Feito no momento. Nossa equipe vem na mesa, ali vem o queijo granapadano, a meia cuia dele. A gente prepara no momento. Bem quentinho. Bem quentinho. É um espetáculo, o pessoal gosta muito. Outra experiência gastronômica que nós temos é o jantar na lareira. Nós temos aqui algumas áreas dentro do hotel que são lindíssimas. Então a gente aproveita para explorar esses espaços, levando uma lareira móvel, onde o casal, a família, enfim, pode se reunir em volta da lareira. E ela recebe lá uma tábua de queijos e charcutarias, empanadas argentinas, um creme bem quentinho e uma garrafa de vinho para harmonizar. Então você imagina uma experiência dessa nesse inverno gostoso, poder compartilhar com seu companheiro, sua companheira, sua família. Um momento como esse. Verdade. E no Sun Hotel tem jardins lindíssimos, tem até campo de futebol. O André estava comentando comigo que o pessoal se reúne para fazer piquenique, mas tem uma área lindíssima. Exato. Mais uma das experiências que nós dispomos aqui, que é o piquenique, que pode ser para o casal, para a família ou para um grupo de amigos, como você comentou. O piquenique a gente serve tanto ele próximo do lago que a gente tem na parte frontal aqui do hotel, que tem um lago muito bonito, que tem os peixes, né? E tem uma vista lindíssima por uma parte do jardim. Ou também na área da piscina, onde nós temos um gramado ali que fica muito lindo para se contemplar o pôr do sol. Então nós armamos lá a estrutura para servir esse piquenique. Esse piquenique é composto por frutas, vino azerri. Vocês que servem tudo. Nós servimos tudo. Frutas, vino azerri, sucos e espumante. Então é um momento também muito especial para curtir com o companheiro, a companheira, ou a família, ou os amigos. Conforme o gosto das pessoas, né? Conforme o gosto das pessoas. Um belo vinho, que nós já vamos falar de vinho aí. A gente tem vinhos aqui, ó, maravilhosos. E também pertinho da área de piquenique tem as cabanas. Isso, nós temos lá os bangalôs. Os bangalôs. Exato, que estão disponíveis para os nossos hóspedes, né? Os nossos hóspedes têm acesso lá de forma contínua. E ele também pode contratar um daybed, que ele pode contratar aquele espaço. A gente abastece o frigobar que tem dentro do bangalô e ele tem aquele espaço reservado exclusivo para ele. Ou para a família, enfim. Então é mais um serviço que nós oferecemos. E os bangalôs, eles ficam próximos dos ofurôs também. Então agora nessa época mais fria, vai muito bem ali curtir o momento no ofurô, que também é um espaço que está disponível para os nossos hóspedes. Verdade. Agora o que eu conheci, né? Eu entrei e fui conhecer, é o spa do hotel. Para para pensar no spa maravilhoso. Um spa que oferece a massagem e várias massagens, né? E tem pessoas qualificadas para isso. Exato. Tem uma série de tratamentos, a gente tem um menu bastante extenso. Isso. Até para ter essa possibilidade de atender da melhor forma possível. São profissionais treinados, capacitados, que prestam serviços ali para a gente. E o spa é composto por três salas de atendimento. Então você tem essa exclusividade. Individual, casal. Individual e uma casal. Temos também uma hidromassagem, que antes ou depois a pessoa pode desfrutar. Então realmente é um espaço muito bem articulado. Inclusive, para quem gosta também, fica disponível para os nossos hóspedes a sauna úmida e a sauna seca. Antes da massagem ou depois da massagem. Então é uma área realmente encantadora, eu diria também. Agora tem uma novidade aqui no hotel, que é o balão. Isso. Conta um pouquinho para a nossa história do balão. O balão é uma atividade que a gente trouxe para encantar ainda mais os nossos hóspedes e clientes. A gente faz, a partir do nosso campo de futebol, um voo cativo. Esse balão é preso por cordas, ele sobe entre 30 e 35 metros. E você tem uma vista de todo o parque nacional ali. E um pôr do sol lindíssimo. Então nas sextas-feiras de julho, nós temos aqui, a partir das quatro da tarde, uma atividade na beira da piscina, com música, coquetelaria e a possibilidade de subir no balão e ter essa vista lindíssima. Ou apenas ficar por ali, contemplar, porque o balão é lindo, né? Ele é todo colorido, ele realmente cria todo um ambiente ali, as pessoas adoram. E as pessoas também podem contratar o piquenique e ficar de frente, vendo o balão, o pôr do sol, escutando uma boa música. Realmente é um produto diferencial, diferenciado para os nossos hóspedes e clientes, tá, Mirce? Outra situação que me chamou a atenção, quando nós estávamos dando um tour pelo hotel, é o canto dos pássaros no Parque das Aves. Vocês acreditam, gente? É, esse é o privilégio que nós temos de ter como os vizinhos o Parque das Aves. O Parque das Aves é realmente um santuário e a gente consegue sentir, né, através dos cantos dos pássaros ali, um dia como hoje, que estava ensolarado, eles ficam realmente muito alegres e traz muita alegria para quem está hospedado aqui, para quem está curtindo por aqui. Inclusive, quando você caminha na trilha, o hotel tem uma trilha ecológica, né, que vai até lá o Rio Iguaçu, e aí você consegue escutando ali o canto dos pássaros, é realmente encantador. Literalmente o contato com a natureza. Com a natureza, exatamente, tá, Mirce? André, hoje nós estamos aqui, né, no hotel, Sanma Hotel, por motivo do fundi. Nós já falamos, né, dos ingredientes que vai no fundi, fundi de queijo, nosso famoso fundi de chocolate, que o chocolate é algo que agrada, acho que a todos, né? Mas, quando nós estávamos organizando até todos os ingredientes, eu fiz a pergunta a respeito de restrição alimentar. O hotel também tem esta preocupação, se tiver um hóspede que estiver, que tem, né, a restrição alimentar. Como que fica tudo isso? Então, Tamiris, aqui a gente busca fazer todos os serviços com excelência. E fazer serviços de excelência é personalizar serviços. Temos a composição do produto de maneira original, como a gente está vendo aqui, porém, toda vez que vem uma solicitação, a gente vai de encontro com a solução. Quando um cliente nos sinaliza que ele tem alguma restrição, alguma alergia, a gente sempre dá uma segunda opção. Que ótimo! Como, por exemplo, o chocolate, ele não pode, às vezes é um diabético, a gente trabalhar com chocolate sem açúcar, ou se não pode com lactose, um chocolate sem lactose, né? Vamos buscando opções para ir de encontro com a necessidade do cliente. A gente usa um filé mignon, já teve demandas por filé mignon halal, aí a gente tem um parceiro que nos fornece carne halal, então a gente consegue prover isso também. A gente tem uma comunidade aqui em Foz do Iguaçu, árabe, importante, então a gente está atento a essas demandas. Então a gente vai buscando sempre ir de encontro com essas necessidades e personalizar a experiência. Isso para nós é importante, para que ela seja uma experiência positivamente memorável. Isso tudo acontece na hora que, quando a pessoa liga para fazer a reserva, já perguntam para a pessoa se ela tem alguma restrição ou é ela que fala? A gente sempre sugere do cliente sinalizar. Sim. Porque vem para a nossa central de reservas, como o produto está explícito, a composição, e o cliente perceber que tem alguma coisa que ele não pode, é importante ele sinalizar. Aí essa demanda vem para a equipe de operações que vai fazer esse devido tratamento, né? Até falando das reservas, eu acho que é importante, Tamir, que esse é um atendimento que requer reserva, como você pode ver, né? Sim. Ele é todo trabalhado, então é importante os clientes fazerem reservas através do WhatsApp, que a gente vai disponibilizar para vocês colocarem na tela ali para a gente, né? Ou através do nosso próprio Instagram também, a gente consegue fazer todo o atendimento por ali. E o cliente faz a reserva para que a gente prepare e receba ele de forma personalizada. Isso é importante. Verdade. No fundi, um bom vinho é um bom acompanhamento? Sem dúvida, Tamir. O fundi, ele, sem dúvida nenhuma, a melhor harmonização seria um vinho tinto, né? Aí o vinho tinto, a gente tem uma enormidade aí de opções, né? Mas eu tenho certeza que a gente está aqui do ladinho da Argentina, do Paraguai e a gente tem boas opções aí para buscar isso também. O hotel oferece uma carta super extensa também, né? Mas fica a dica aí também para os nossos clientes e hóspedes. Todos os dias da semana, exceto às quartas-feiras, nós temos o piano ao vivo aqui também no Aldemir Lobby Bar. Então, eu sempre recomendo aos nossos clientes e hóspedes para virem um pouquinho mais cedo, tomar um drink no Aldemir Lobby Bar, escutar o piano ao vivo antes de vir para cá para o fundi. Isso adoça ainda mais a experiência do fundi. Adoça muito mais a experiência do fundi, é claro, com um bom vinho e se torna um momento romântico. Com certeza. E o fundi, ele tem essa proposta, né? Muito do casal, do momento com os amigos, que você vai compartilhar, né? Então, o fundi tem esse contexto. Então, aos casais aí que estão procurando também uma experiência diferenciada, eu acredito fortemente que o fundi, acompanhado de um bom vinho, é uma excelente escolha. Verdade. O Entala. Excelente. Não esqueça desse nome. Muito bom. A elegância do Afonso servindo o vinho para a gente. Olha a coloração dele aqui. Ótimo. Corpado. Ó. Eu e o André vamos degustar um vinho. André, tudo de bom. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. A nós todos. A nós todos. E parabéns, viu? O hotel é lindíssimo. Obrigado. Muito obrigado. Delicioso. Gostoso. Incrível. Também eu posso fazer esse processo? Pode. Aí esse nós vamos fazer com a carne também. Com a carne? Isso, aí você vai... Então, eu acho que eu vou fazer com a carne. Vamos lá. Hum, que carne macia. É, esse é o... A gente usa o corte do filé mignon, né? Aí você vai mergulhar aqui, ó. Então, vamos lá. Aí pode deixar ela fritando ali. Enquanto você vai degustando o vinho, vai... Gostei. Fizendo o queijo. O creche está aqui, né? A nossa chefe. Observando... Para ver se estamos fazendo corretamente, né, André? Ele está aqui para me corrigir se eu fizer alguma coisa errada. Deixa eu ver. São os amores, né? Todo o pessoal aqui do hotel. Vocês vão se deparar com pessoas queridas, atenciosas. E é o tudo que você precisa. Chegou as férias. Foz do Iguaçu. Iguaçu. Sama hotel. Que é tudo de bom. Ó, Tamir, já ia aqui, ó. Ela já vai dando ponto. Não precisa deixar muito tempo. Não, aí vai do seu gosto. Nem fica bom, eu acho, né? Aí colocou no prato. Aí cuida que o garfinho ele fica realmente quente, né? Então é bom descer no prato. A minha dica. E aí você já espeta a outra, já vai deixando fritando ali, enquanto você prova essa primeira aqui. Eu acho que eu vou cortar. Se eu quiser passar a carne no queijo, eu posso. Eu gosto, como você quiser. Delícia, né? Uma delícia. Tempero na medida certa. Eu não gosto de comida muito salgada. Essa está no ponto. Um tempero bem suave. Parabéns, Christian. Está ótimo. Excelente. Aí também. Para acompanhar as carnes, nós temos uma tábua de molhos. E ela está justamente, a tábua está justamente posicionada conforme o menu aqui. Então a gente tem a primeira seção com os molhos agridoces, a seção do meio, os molhos fortes e por último, os molhos cremosos. E aí você vai acompanhando no menu e vai provando o molho que mais te agrada. Eu vou direto em um aqui que eu aprecio muito. Eu gosto, eu sou, eu sou pimenteira, viu? Ah, é? É. Então isso aqui deve ser forte, eu acho. Eu acho. Foi carne, o pão que você experimentou e os legumes. De que forma, por exemplo, eu posso comer o palmito? A sugestão é você mergulhar ele no queijo aqui. No queijo. Isso, aham. Mergulhar ele com um palhentinho no queijo. Será que eu não vou desfolhar todo esse meu palmito? Vamos lá. Olha que delícia. Gente, para mim isso é uma novidade. Realmente, uma novidade. Porque o palmito já, ele está frio. E o queijo quentinho é um contraste, né? Você vai sentir o sabor dos queijos. Esse blend. Como é agradável, né? Perfeito. Eu sei que você está pensando, a Tamir está num momento delicioso. Estou. Onde as pessoas encontram todos os dados do hotel. E se você quiser deixar algo mais, para que as pessoas venham conhecer. Claro, eu sempre recomendo seguir-nos no Instagram, no arroba samahotel ou pelo nosso site, samahotel.com.br. Lá você tem todas as informações, tem bastante imagem, então você já consegue se imaginar nesse lugar, né? E também fazer contato com o nosso time aqui, para tirar alguma dúvida, fazer uma reserva. Tem todas as informações ali disponíveis. Então, é o arroba samahotel. Exatamente. E lembrando vocês que fica pertinho da Argentina, pertinho das cataratas. Você vai se sentir literalmente em casa. Com certeza, Tamir, a localização realmente é um grande privilégio. Estamos a poucos metros do Parque das Aves, a poucos metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. São os principais atrativos aqui de Foz do Iguaçu. Então, você pode fazer todo esse trajeto caminhando e tendo o hotel aqui como a sua base, o seu conforto, para desfrutar da sua hospedagem em Foz do Iguaçu. Exatamente. Eu não te perguntei, aqui no hotel, por exemplo, para as crianças, tem algo assim bem especial que elas podem se entreter enquanto o pai e a mãe estão no jantar, no almoço, coisa parecida? Nós temos uma sala de jogos, né? Que fica próxima ao spa e na área da piscina também nós temos um playground. Então, ali tem uma área pensada para as crianças, que eles podem ali estar se divertindo, brincando, enquanto os pais se jantam e desfrutam do hotel também. É isso aí. Então, é só vocês conhecerem o Samba Hotel. O Samba Hotel está em Foz do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu, pertinho das cataratas do Iguaçu. Um hotel muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Algo mais que você queira deixar daí para o pessoal? Míris, queria agradecer. É sempre muito oportuno quando a gente tem essa oportunidade de falar com o seu público e recebê-los aqui. Então, deixo aqui o meu agradecimento em nome de toda a equipe para vocês. E deixo os contatos aí na tela para que vocês possam eventualmente fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou até mesmo fazer a sua reserva. Tá bom, meu? Muito obrigado, obrigado a toda a equipe e espero receber vocês aqui em breve, novamente. Com certeza estaremos por aqui, sim. É um lugar lindíssimo. Obrigada por ter nos recebido, recebeu toda a nossa equipe e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, Tamir. Eu que agradeço. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anóis durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Hoje a nossa culinária é isso aqui. É um bolo de aveia com banana e passas. É uma delícia! Então aqui eu coloquei 4 bananas nanica bem esmagadinho. Aqui eu vou colocar 4 ovos ligeiramente batidos. Meia colher tipo chá de canela em pó. E aqui você vai mexendo. Tem que mexer bem. Aqui 1 quarto de xícara tipo chá de açúcar. Vai 1 xícara tipo chá de aveia em flocos finos. O leite que vai é da manteiga. Aqui eu vou colocar a manteiga derretida, então. Uva passas. Coloque a quantidade que você quiser. Nosso fermento. Aí uma colher. Uma colher tipo chá. Agora é forma. Eu untei ela com óleo e com farinha de arroz. Porque no nosso bolo não vai leite e não vai trigo. Vai o leite sim da manteiga, que é pouquinha coisa. Se você é só intolerante a gruta, tudo bem, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei banana prata com açúcar e canela. Eu vou colocar aqui em cima do meu bolo de aveia. Então fica bem show essa parte. Eu vou levar para o forno, que eu mostro já para vocês. Então está aqui o nosso bolo. É um bolo que fica úmido, mas bem saboroso. Agora eu vou cortar um pedacinho. E vamos experimentar. O doce ficou certinho. Então aqui está a nossa culinária de hoje.